A tristeza inunda essas águas Sangra a natureza, por usura Ganância e ambição, nada do que foi ser Aí o dinheiro não vai pagar Morre o rio doce e a esperança Do povo de lá quanto vale a vida Que essa lama pagou Sempre com fé na estrada e com fé na vida Eu e o Júlio a gente tinha ido no estúdio, no Temps Record, para gravar umas músicas E o Petrot viu como a gente trabalhava, viu a química que a gente tinha E ele encomendou para a gente um disco a quarteto Que finalmente se transformou num projeto muito maior Que é o que a gente está apresentando agora com o November Sky Seu jeito de ser, seu jeito de amar E acreditar que o melhor virá Ela me inspira Me ensina a crescer A ideia do disco começou através de uma música no nosso encontro E Luna propôs uma música chamada Certas Canções E eu tive a ideia de fazer de um ritmo afro-baiano Que é até pouco conhecido no Brasil, é mais conhecido na Bahia Chamado Vasse A Luna gostou muito e a partir daí já seguimos com a ideia Essa proposta do Júlio foi tão diferente, tão inovador Também colocar esse ritmo vasto nessa música que já incentivou a gente Que invadiar de carece de cantar Contos da água e do fogo Cacos de vida no chão Trazer a mesma ideia Pra umas músicas que eu e o Robert a gente estava trabalhando Que tem muito mais referência, tem muito mais raízes do jazz Já tinha, a gente já tinha conversado com três, quatro músicas No meio afro-baiano já E a música dos meninos na Inglaterra totalmente aberta Então como fazer isso, como juntar essas coisas Foi um desafio bacana Eu conheci o Rob Loft logo no primeiro mês que eu me mudei pra Londres Naquela época eu ainda não falava nada de inglês Mas isso nunca foi nenhum empecilho Porque a nossa comunicação sempre foi muito musical A gente se encontrava com frequência pra tocar E compor juntos foi um processo muito natural Ele é um músico extremamente criativo Muito jovem, mas com uma maturidade musical incrível E que traz pro projeto uma sonoridade muito especial O Rob representou o Sam Watts Que tinha bastante interesse pela música brasileira E rapidamente aceitou embarcar nesse projeto Ele é um pianista muito virtuoso Talentosíssimo E o mais importante é que nós temos aquela sintonia Na hora de trabalhar juntos Foi muito legal que o Tony trouxe uma ideia mais mineira pra essas músicas Ele colocou umas harmonias que são muito mais ligadas a Milton Nascimento Tony Horta Então isso pro disco assim Pra mim como produtor também foi maravilhoso A gente gravou o disco com o Ed Moreira Que também é um excelente baterista Baiano E também trouxe essa mais banha do projeto Luna Luna Can you tell everyone to take their headphones off? Off just for one minute I don't know I know I know It's too I know I know Marla Em relação a pré-produção do disco Passamos mais ou menos oito meses Aí vendo forma de música Qual a melhor levada O melhor estilo Foi um trabalho bem interessante Bem gostoso, bem gratificante Porque quando chegamos na gravação Foi tudo tranquilo Foi tudo bem como planejamos realmente Bem relaxado Dava muita segurança Para todos os músicos O disco conta com grandes participações O grande Gabriel Gross Que é um dos índices da harmônica do mundo Também tem o James Cops Tocar no tompete E o Alan Souza Tocar no percussão E aí Posso So who you love, not only you, we'll follow too If you do, find your own way Sangra a natureza, por usura, ganância, ambição, nada do que foi, será E o dinheiro não vai pagar, morre o rio doce E a esperança do povo de lá, quanto vale a vida É um grande prazer ter participado desse projeto, um projeto altamente musical, né? E que ocorreu tudo com extrema fluidez, muito tranquilo E é isso aí, espero que vocês gostem desse trabalho Eu adorei essa experiência, adorei ter realizado esse projeto Foi um trabalho que eu fiz com todo o meu coração, com toda a minha honestidade, sinceridade E eu acho que isso soa na música, né? Então eu espero que as pessoas escutem e gostem tanto como eu gostei de tê-lo realizado I just felt like I was on fire Perfeito Eu acho que vocês precisam de tê-lo Porque vocês precisam de tê-lo Ok? Eu acho que vocês precisam de tê-lo